Vamos ver onde é que tá o Fred Silveira? É, tá chegando a hora da gente saber quem é o telespectador. Ó, tá macio esse aí, hein, Fred? Você viu o tanto que tá macio esse aqui, irmão? Rapaz, eu já tinha visto um bolo de chocolate macio, de cenoura com chocolate. Mas igual esse aqui, Manu, ó. Olha! Aí mostra esse aqui agora. Olha aí, Manu. Esse aqui eu vou dizer pra você, eu vou ter que te levar. Não tem jeito, não. Então, eu já pedi aqui a vasilha de sorvete pra nós encher de coisa aqui na casa do telespectador. Agora, Manu, antes de conversar com o telespectador, eu quero fazer um desafio pra você. Vou pegar na mão mesmo, porque fui eu que vou comer esse pedaço. Me diz o nome disso aqui, Manuela. Ó. Isso aí, não sei, é um pão de queijo? É um pão de queijo grande? Não, não assopra não, Giz. Mangulão. Não, é não. Tem outro nome. Aí, ó, já assopraram na sua orelha. Não, meu amor, minha avó faz. Exatamente. Gente, sua avó faz. Ninguém soprou pra mim, juro pra você, minha avó faz delícia. Esse aqui, esse é o Mangulão. E eu vou te mostrar. Olha o tanto que o bicho tá macio, ó. Olha aí, ó. Queijo, quase que não tem aqui. Aquele queijinho da roça, gostoso. Nossa Senhora. Olha onde eu tô, Manuela. Agora, nós vamos apresentar aqui os nossos telespectadores, a família inteira. E que família bonita, viu, Manuela? Desde a hora que nós chegamos aqui, a gente tá conversando. Vou apresentar de um por um. O senhor é o? José. O dono da casa. É verdade. É verdade. Agora eu fiquei sabendo que o senhor é telespectador fiel ao nosso. Aqui não tem outro canal. Não, não tem outro canal. Todo dia cedo é predileto. São Sérgio. É. E quantos filhos o senhor tem? Eu tenho quatro filhos. Quantos netos? Tenho seis netos. Quantos bisnetos? Dois bisnetos. Dois bisnetos. Aí, ó. Acertou tudo. E eu fiquei sabendo aqui que ele é, quem sabe, o tempo de casa. Você é casada há quanto tempo? Quarenta e seis anos. Ela não sabe. Hã? Ela não sabe o quanto. Ela esquece. É, sempre esquece. Deixou pra mim, é lembrar. É a primeira vez. A senhora é a? Irani. A dona Irani, a dona da casa. Dona Irani, obrigado por aceitar aqui a nossa presença na sua casa. Eu que agradeço a visita de vocês. Está sempre as portas abertas. Quando quiser vir. Tá bom. Agora aqui, ó. É o nosso casal aqui. Agora eu vou apresentar todo mundo, pra todo mundo conhecer. Aí você vai falar o nome e quem você é. Meu nome é Betânia, sou filha mais velha deles. Foi você que chamou nós, né? Foi eu que chamei, pra fazer homenagem a eles. Olha, que gracinha. Você é a? Anny, eu sou a neta mais velha. Neta mais? Quantos anos, minha filha? Eu tenho 27. É, você está na cara de 15. E você é a? Você tem cara de vizinha. Você é a vizinha. É só a vizinha. Ih, eu acertei, menino. A senhora mora há quanto tempo aqui? 36 anos. 36 anos? 36. A senhora tem amizade com eles aqui? Vem buscar açúcar, gás emprestado? Vem dinheiro. Dinheiro. Você é a vizinha das boas. Vamos girar pra cá pra gente mostrar aqui. Aqui, ó. Você é a? Ivânia. Você está bonitona, hein, Ivânia? Vestidão chique, hein? A dama de vermelho, bonita. Você é filha? Filha, eu sou a segunda filha. É a segunda filha. Você é a? Você tem cara de neta. Neta. Júlia. Quantos anos, Júlia, você tem? 18? 18. Aí, você... Essa tem a cara fechada. Olha que gracinha. Bota aí, ó. Brava, ó. Olha a cara dela, Manu. Olha a cara fechada dela. Como é seu nome? Antonella. Manu, a Antonella fecha a cara pra todo mundo. Chega perto dela aqui, ó. Vamos aqui, Sidney. E você é a? Estervânia. Estervânia, filha? Filha, terceira filha. Terceira filha. Você é o... Essa aqui é a rapinha do Tacho. Josué Pedro. O filho mais novo. Mais novo. Rapa do Tacho. A rapa do Tacho. Você... Esse aqui pediu o dedo na hora que eu cheguei pra eu não entrevistar ele. Você é o... Wender, eu sou o único neto homem. Olha que orgulho. Eu sou o único neto homem. Nessa casa. Obrigado, meu irmão. Apresentando a família, Manu. Deixa eu mostrar pra você aqui de casa. É... Quando a gente chega na casa do telespectador, como é esse caso aqui, a gente bate um papo antes, a gente conversa, a gente entende um pouco dessa família. Isso aqui é a Record na casa do telespectador. É a gente levar o nosso jeito pra casa dessa família. E é que quando eu cheguei aqui... Dá a faca aí da lata. Essa aqui é a faca. Ó, Manuela. Chega aqui. Essa aqui... Na hora que eu cheguei, ela falou, me dá uma faca pra cortar o bolo. Ela deu aquela faca de abrir lata. Essa aqui, toda casa tem uma faca de abrir lata. Olha a ponta. Olha a ponta dela, né? Essa aqui é de abrir lata. A Coca-Cola. Olha lá a ponta dela, ó. Essa aqui... Vocês trocaram pra eu não mostrar, não foi? Foi? Foi, né? Que vergonha. Minha filha, toda casa tem uma faca de abrir lata. Essa aqui é de abrir lata. A ponta dela tá tortinha. Agora, o que a gente quer falar aqui é o seguinte. Primeiro, agradecer em nome da Record. Essa audiência que vocês nos dão todo dia. Esse prazer de estar aqui trazendo os kits da Delicata. Mostra o kit aqui da Delicata. Que hoje é o kit que a gente... E o senhor gostou desse kit aqui, não gostou? Muito, muito mesmo. Muito? Olha, eu agradeço vocês. O senhor já aposentou? Graças a Deus, já aposentei. Vai passar o dia comendo biscoito. É, vou passar o dia comendo biscoito. É? É. Agora eu vou perguntar um negócio aqui pra sua esposa. Ele mesmo aposentado como pedreiro, ele continua trabalhando. Porque eu fiquei sabendo que ele rebocou a parede aqui. Com certeza, trabalha. Não para, não. Esse muro aí, ele rebocou. Ele tem uns 15 dias, ele tava aí rebocando. Ainda trabalha, de vez em quando, né? Não como antes, mas trabalha, viaja, negócio. Chegou ontem de Nova Chavantina. É, viaja muito. Viaja, sim. O senhor gosta de viajar. O senhor falou pra mim que não para em casa, não. Eu acostumei a viajar, né? Agora tem que falar que gosta, né? Agora deixa eu fazer uma pergunta difícil. Qual é o neto que o senhor mais gosta? Hã? Ah, o neto? O neto é esse aqui, que o senhor mais gosta. Agora neto é a todas. O senhor foi esperto, que só tem de neto. Só tem de neto. Ah, senhora, qual é a neta que a senhora mais gosta? Ixi, agora apertou. Pode falar, é só... Todos igual. É verdade? Ela gosta de todos igual? Não, não gosta não, né? Tá mentindo, né? Não. Ela tem sua preferida. Qual que é? Todo avô tem. Qual que é? É a Tainá. Ah, o ciúme, o ciúme. Entregando aqui na casa da avó. Lavando roupa. E ó, falou a verdade, viu? Toda avó tem a preferida. Ó lá, ó. Essa aqui não é neta, né? Essa é bisneta. É a Antonella que tem a cara fechada, mas é só até acostumar. Manuela, olha a cara dela. Presta atenção. Antonella, olha pro tio, Antonella. Olha pro tio. Olha lá que olhão bonito, Manu. Olha, dá um sorriso. Olha a cara dela. Rapaz, mas não sorri. Manu, não sorri de jeito. Dá um sorriso, Antonella. Pera aí. Olha aí, Manu, pera aí. Tá Antonella. Ó, e Antonella? Sorri pro tio, Antonella, ó. Sorri pro tio, Antonella. Não consegue não. Sorri pro tio, Antonella. Ah, tem um sorrisinho que quer entrar aí ali. Gracinha. Vai não. Olha, gente, muito obrigado por nos receber aqui. Um café da manhã delicioso, Manu. Preparado com muito amor, com muito carinho. Uma família linda. Parabéns o senhor pela família que o senhor tem. Fred. Obrigado. Adoro, tem que ser pouco, senão a gente conversar mais tempo, né? Tá junto aqui, ó. Se o senhor convidar, eu venho almoçar com o senhor domingo. Ah, vem. Então vem, tá convidado. O que o senhor vai fazer? Se não for piqui, eu venho. Hã? Se fizer, nós põe de um lado. Ô, Manu, fala. Tô te ouvindo. Não, pera aí, porque eu não posso encerrar rapidinho sem ela. Eu não sei se vai dar tempo dela falar rapidão pra gente essa receita do Mangulão. Porque as pessoas que estão nos assistindo, quem não conhece, pode ter ficado ali, né, curioso pra saber. É um pão de queijo, só que tipo um bolo, gente. Ela consegue falar pra gente rapidinho, Fred? Quem fez o Mangulão? Vocês compraram na padaria. Foi você que fez? Pera aí. Deixa eu perguntar pra ela. Rapidão, Manu. Ela quer saber a receita do Mangulão. Como é que faz? Meu Deus, não fui eu não. Mãe, fala aí. Quem foi que fez o Mangulão? Foi a senhora? Foi eu. Então vai, ligeiro. Receita do Mangulão. Como é que faz? É polvilho, queijo, óleo, leite, ovo, né, detalhe, depois se quiser a gente passa. Aí, ó, não dá o segredo todo não, Manu. Manu, e eu vou falar um negócio pra você, pra encerrar daqui. Eu tô pegando esse aqui, o pessoal fica... Não tô pegando porque esse aqui eu vou comer. Ó, vou falar pra você, gente. Obrigado por aceitar mais uma vez aqui a nossa equipe na casa de vocês. Parabéns pela família. E, ó, Manuela, só pra encerrar. Vem aqui, Cidão, mostra de perto pra Manu, vê o tanto que tá macio. Ó, ó. Não basta a rosca que ele já comeu, o bolo que ele já deve ter comido. Tá comendo o Mangulão também. Gente, é um pão de queijo, só que na forma ali, sabe? Igual o bolo. Fica bom demais. Obrigada, Fred, meu querido. Adorei, viu? Ó, traz pra mim. Pode trazer o que você quiser aí, o bolo, o Mangulão, que a gente tá aceitando. Um beijo pra família toda.